Então a correção dos exercícios, são considerados organismos de uma mesma espécie ou indivíduos que são semelhantes, reproduzem-se em condições naturais e geram descendentes férteis. Então aqueles organismos que interagem entre si e a partir deles nascem filhotinhos que sejam férteis, eles são considerados da mesma espécie. A2. Se você escutar o nome Aedes aegypti, provavelmente vai relacioná-lo a dengue. Essa espécie de mosquito que transmite o vírus da dengue foi descrita por Lineu em 1762. Sabendo disso, leia a situação a seguir e explique qual é a importância da taxonomia e da classificação biológica. Então aqui a menina achou um mosquito, ela não sabia se era da dengue, pesquisou na internet, viu que existe mais de 150 espécies do gênero Aedes e ela não sabia o que fazer. Então por que é importante essa classificação? Olha só, é perceber que é preciso um especialista para identificar as espécies de seres vivos e que no caso a identificação de uma espécie é um passo importante para ações de saúde pública. Então quando a gente faz a identificação de alguma espécie, a gente aprende a saber se ele vai transmitir doenças, se ele pode trazer pestes, né? Ou transmitir pelo contato, por picado igual os insetos, ou pela urina como os ratos, alguns tragam algumas doenças. Então por isso que é importante fazer essa classificação para a gente saber qual espécie correta que é e agir para caso aconteça alguma coisa. A3, vocês tinham que escrever de forma correta, né? O nome dessas que está em latim. Aqui, como está escrito com a letra digitada, eu vou escrever aqui na frente para vocês verem. Então lá, ó, Tercea Americana. Então, ó, a primeira letra maiúscula, a primeira letra da primeira palavra maiúscula, a outra minúscula. Aí a gente vai fazer um tracejado embaixo. Por quê? É muito difícil a gente escrever em itálico, aquela letra deitadinha, tá? E esse aqui é o abacate. Olha lá, ananás com osus, tá? Sempre grifando porque a gente não consegue fazer o itálico. Quem conseguir fazer, beleza. É o abacaxi. Meleagris galopavo. Olha lá, Meleagris galopavo. É o peru. Solano. Opa, solano. Licopérsico. Olha lá, solano licopérsico. É o tomate. E o oriza sativa. O oriza sativa. Olha lá, sempre. E grifona embaixo. É o arroz. E a quatro, né? Pergunta qual o critério utilizado pelo autor para classificar. Ele classificou por cores. Brancas, azuis, amarelas e pretas, né? E ele cita, né? Algumas características de cada uma. Ele fala que a branca é alegre e franca. A azul gosta de luz. O que você poderia usar para identificar essas borboletas? A estrutura do corpo. O formato da asa. Quantidade de patinhas. O formato da antena. Então, a gente pode classificar de várias formas, né? Na próxima aula, eu vou mandar a explicação de cada um daquilo lá. Reino, filo, subfilo, classe, ordem, tá? O que se encaixa em cada um desses. O que se encaixa em cada um dos. O que se encaixa em cada um dos. O que se encaixa em cada um dos. Obrigado.